Olá, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os 12 livros que eu quero ler esse ano. 12 livros eu coloquei pra tipo um por mês e provavelmente vão aparecer outros. Afinal, eles são alguns de uma meta do ano passado. Então é aquela coisa, a minha meta de 2023 é cumprir as metas de 2022. É basicamente isso, por isso que você vai ver a lista aqui, vários livros que bombaram muito aí em 2022. Muitas pessoas falaram em 2022, mas eu não li. Eu acabei comprando e não li. Mas, enfim, bora pro vídeo sem enrolação. Antes da gente começar, eu pedi pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito. E também curtir esse vídeo pra poder espalhar pra outras pessoas, tá? Primeiro aqui, o livro que eu já comecei lendo, que é o Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro, eu tinha até colocado uma votação lá no Instagram pro pessoal votar, coloquei algumas opções e eles votaram. A maioria votou em Amores Verdadeiros, Amores Verdadeiros. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade aí em gostar de livros de romance. Mas, eu dou um crédito também porque é da Taylor Jenkins Reid e eu já li dois livros dela que eu gostei muito. Então, esse aqui é um dos que está nessa meta do ano. E já estou cumprindo a leitura dele, que eu comecei ontem. Já tô... Comecei ontem, tô na página 60. Vamos ver se eu vou gostar. E esse vídeo também eu quero ver no final do ano se eu cumpri tudo isso. Qual que eu li, que eu gostei, que eu não gostei. Enfim. O próximo aqui é um livro clássico. Eu não sei se eu posso dizer clássico, mas é um livro que todo mundo fala. Que é A Cor Púrpura. Tem um filme, um filme antigo também. Mas, cara, todo mundo fala bem desse livro. É um livro que fala sobre questões raciais, entre outras coisas. Mas, dizem que é um livro muito emocionante. Então, eu tô empolgado pra ler. A diagramação é muito boa. Então, eu acredito que a leitura seja muito rápida. Já o próximo aí é outro livro que eu gosto de ler em épocas diferentes do ano. Como, por exemplo, no verão. Afinal, o próprio título já fala que é Amor e Gelato. Quando eu soube que acontece a história lá na Itália, eu me interessei mais. Sei lá, eu sou muito fã da Itália. Eu gosto muito de coisas que acontecem na Itália. Histórias, filmes, a vibe italiana eu acho muito legal. Então, esse eu coloquei na lista já pra ler no verão agora, início de ano. Então, acredito que eu venha ler depois de Amores Verdadeiros. Já tô nessa vibe de verão. E, como também a galera que leu gostou, eu tô indo pela opinião do pessoal. Agora, se vai ser a mesma opinião que a minha, eu não sei. Mas, eu tô empolgado pra ler esse aqui. Afinal, ele é pequenininho. Acredito que a leitura seja rápida. Outro que eu já quero ler, que eu já tinha colocado na minha lista do ano passado e não consegui, é A Paciente Silenciosa, que é um thriller. Então, tipo assim, como é thriller, eu já coloco logo de cara, assim, na minha lista porque eu curto muito. Eu acho que é o gênero que eu mais gosto. Acho que não, tenho certeza. É o gênero que eu mais curto de ler. E, como a galera falou super bem, eu queria até ler o outro livro desse autor, que é das musas. As pessoas não falaram muito bem. Então, eu meio que desanimei de colocar na lista e ler. Então, eu não sei ainda se eu vou ler o outro, mas esse aqui é garantido que eu vou ler. Afinal, eu precisava de um thriller. Porque faz um tempo aí que eu não leio um thriller bom. E falando em thriller, eu não posso deixar de mencionar, em pelo menos uma vez no ano, eu tenho que ler um livro do Stephen King. Então, o livro que eu escolhi pra ler esse ano é Christine. É um outro clássico dele. Ano passado, eu tive uma experiência muito boa em ler o A Espera de um Milagre. Eu gostei demais. Foi um livro, assim, que me envolveu pra caramba. As pessoas já falavam bem de A Espera de um Milagre, mas eu não tive essa experiência. Eu achava que era só mais um livro. Só que, assim, gente, sério. Inclusive, se você não conhece, se você nunca leu, ou se você tem o interesse de ler algum livro do Stephen King, tenta ler o A Espera de um Milagre, porque é muito emocionante. Esse livro aqui do Stephen King, já é um clássico também. Então, coloquei aqui na lista. É um livro gigantesco. E engraçado que no ano passado era um livro que eu queria muito comprar na Bienal, só que o preço estava muito caro. E aí, eu encontrei por um preço, tipo, uma promoção no Submarino. Acabei pagando 20 reais. Então, valeu a pena. E tá aqui pra eu ler esse ano mais um Stephen King. Agora, tem um outro aqui que é clássico. Dizem que é um livro muito difícil de ler. Então, eu não sei como vai ser essa experiência pra mim, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Mar. Essa edição aqui eu achei muito bonita. É uma edição bem acolchoadinha. É de capa dura. Não curto muito ler livros de capa dura, mas eu gostei muito dessa edição. Então, eu decidi colocar na minha lista, porque assim como no ano passado, eu coloquei... Eu tava com metas de ler alguns livros de... Alguns clássicos. Eu li acho que dois ou três. Esse ano, eu quero continuar colocando na minha lista alguns livros clássicos. E esse aqui é um, dois, depois da Cor Púrpura que eu coloquei. Eu tô empolgado, porém, eu estou um pouquinho receoso, porque a galera tá falando. As pessoas que eu ouvi falar, gente que fez resenha, disse que é uma leitura um pouco complicada, é uma leitura um pouco difícil. Então, eu tô meio... Sei lá, tô meio apreensivo pra ler. Mas vambora. Continuando nos thrillers, eu quero ler um livro que comprei em meados de 2022 e acabei não lendo. Mas eu quero dar uma chance aqui pra essa série de livros. Não sei se eu vou continuar, mas pelo menos o primeiro eu quero tentar, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse livro eu gostei da premissa, eu achei muito legal. É um livro de uma... Acho que são estudantes, né? Tem um assassinato, alguma coisa, na escola, se eu não me engano. E aí tem aquela coisa de sempre, de você tentar descobrir quem é o assassino. Mas, como tá sendo muito bem classificado, as pessoas estão dando notas boas a esse livro, eu também quero dar uma chance. E você sabe que aqui, se você acompanha os meus vídeos, você sabe que eu gosto de ler o que a galera está falando. Eu gosto de tentar descobrir por que as pessoas estão falando tão bem de determinados livros. Às vezes eu concordo com a pessoa e às vezes eu não concordo. Por exemplo, falaram tanto de É Assim Que Acaba, eu sou uma pessoa que não curte muito o livro de romance. Mas falaram tanto de É Assim Que Acaba que eu acabei lendo, inclusive fiz até um vídeo. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui em cima o link que eu falo as minhas impressões, não vou falar o que eu achei, se eu gostei ou se eu não gostei. Outro aqui que também eu tinha que ter lido ano passado e não li, é o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Afinal, o terceiro livro já está saindo agora e eu nem no primeiro cheguei. É um livro que a galera falou muito lá em 2021, se eu não me engano. 2020, 2021. Acabei comprando uma promoção e como dizem que é, tipo, meio que uma coisa de investigação, mas tem um quê de comédia, eu fiquei um pouco interessado, né? Parece que são alguns idosos que desvendam o crime, então tem um pouquinho de comédia, um pouquinho de suspense. Fico muito interessado em ler esses livros. Outro que também já é falado há muito tempo atrás e que já virou série, afinal, eu nem vou ver essa série por causa do livro que eu tenho muita vontade de ler, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. A premissa desse livro eu achei muito legal. É a história de uma garota, uma adolescente, que ela descobre que ela é enganada pelos adultos. Acho que é mais ou menos essa história, né? Então, antes de eu assistir a série, eu quero ver esse livro, eu quero ler esse livro. Todo mundo fala da Helena Ferrante, que é essa autora, ou a galera fala bem dela. Então, assim, eu estou totalmente mergulhando no escuro porque eu nunca li nada da Helena Ferrante. Outro que eu não li em 2022, quero ler agora em 2023, é o Torturado, o famigerado Torturado que todo mundo fala. Eu quero dar uma chance para esse livro para entender por que as pessoas gostaram tanto. Agora, tem um outro clássico aí que esse eu já sei que é difícil porque eu tentei ler as primeiras páginas e foi um sufoco e eu comprei uma edição que disseram que era uma edição explícita, uma edição completa, porque os outros livros, as outras edições foram cortadas e censuradas algumas coisas. Porém, eu não gostei da diagramação que é do retrato de Dorian Gray. É um outro clássico que eu quero ler esse ano. Então, assim, não sei quando do ano eu vou ler, mas eu pretendo muito ler esse ano. É um livro pequeno, porém, eu descobri que ele tem duzentas e poucas páginas, mas ele é pequeno, porém, a diagramação é desse jeito. É nesse nível aqui, não sei se você consegue ver. São as letras bem, bem espremidinhas, um espaçamento muito, muito, muito espremido e também essa área aqui de espaçamento da borda é outro que está bem curto mesmo e a letra é pequena. Para ajudar, as pessoas falam que é bem confuso esse livro. Não sei, não sei se eu vou conseguir ler esse livro, mas eu quero colocar no meu hall de leituras clássicas. E Oscar Wilde é um cara que escreveu esse livro e já teve várias polêmicas envolvendo ele nessa época desse livro, então eu quero entender por que dessas polêmicas, por que que esse livro aqui foi censurado em tantos lugares, por que que partes desses livros foram retiradas, tem uma certa curiosidade, então eu quero ler por causa disso. E por último e não menos importante, é um outro livro que com certeza você já deve ter visto, você já deve ter ouvido falar e que dividiu opiniões. Metade que eu vi gostou muito e a outra metade não gostou muito. Mas eu quero tirar as minhas conclusões com A Vida Invisível de Ed Lowry. Esse livro, olha essa capa bonita, né? Eu estava pra ler, acabou que eu coloquei outros livros no meio e acabei esquecendo desse aqui, confesso, e achei ele na estante. Então quero colocar ele como meta de leitura e quero entender aí por que que dividiu tantas opiniões. É um livro de ficção científica, então eu já me interessei mais, tem viagem no tempo e eu me interessei mais. Como eu disse, todos esses eu preciso ler pra tirar as minhas conclusões, né? Eu já falei em outros vídeos que eu gosto de sempre procurar ver o que a galera tá lendo, ver um termômetro aí de livros que estão bombando, principalmente no TikTok e até no YouTube, pra ter a minha opinião e entender por que que as pessoas estão gostando ou por que que as pessoas estão falando. Tiro as minhas conclusões, às vezes eu entendo por que realmente é muito bom, mas outras vezes eu não entendo por que que tal livro teve o hype tão grande assim. Esses são os 12 livros que eu coloquei pra ler esse ano. Claro que eu devo colocar, eu devo ler mais do que 12, mas é aquela coisa, né? É... Não sei se eu vou cumprir, mas eu quero chegar no final do ano e ver esse vídeo e ver qual que eu cumpri. Talvez até fazer um vídeo react meu mesmo pra ver se eu cumpri todas essas metas que eu coloquei. Bom, esses são os livros que estão aqui, ó. Vou até deixar separados na minha estante depois pra colocar o que que eu vou... Pra eu lembrar deles, né? Sempre, pra eu olhar sempre pra eles na estante e já escolher já estou começando com Amores Verdadeiros. Bom, se você gostou desse vídeo eu vou pedir pra você curtir e também se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? E comenta aqui embaixo qual que você já leu, qual que você me indica e outro aqui que não tá na lista eu tô aceitando várias dicas de leituras, tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!